Nós nos encontramos aqui na entrada do bairro Irmã Dulce, onde foi firmada uma parceria público-privada com a Prefeitura e a Sprint Incorporadora e vocês estão vendo agora o resultado que está aqui. Nós vamos conversar com a secretária Sônia Fontes e ela vai falar a respeito da importância dessas parcerias para fazer vias públicas e outros serviços em parceria com a comunidade de Santo Antônio de Jesus. Bom dia, Judácio. Bom dia a todos os colegas aqui presentes, Clóvis, Geraldo, os parceiros que estamos nas suas competências realizando essa obra. É importante demais. O programa Parceiro Legal, lançado pelo prefeito há dois meses atrás, possibilita com que as empresas, as iniciativas privadas, principalmente a sociedade civil, participe deste momento de desenvolvimento econômico, social, mas principalmente da requalificação urbana desta cidade. Este espaço aqui, Judácio, como você pode ver, e a memória não pode ser tão curta, era um espaço totalmente inviabilizado pelo tráfego, mas principalmente não tinha nenhum atrativo com que a comunidade não só se orgulhasse da comunidade de Asmandu, do Mutum, de todos esses bairros do entorno, mas que também não pudesse apreciar a beleza que é esse encontro de vias para ir conduzindo uma das entradas principais da cidade. Hoje totalmente urbanizado e coube ao Parceiro Legal, junto à Espringa Incorporadora, fazer toda a obra da praça, todas as obras de urbanização do entorno, dos passeios, meio-fio, paisagismo e, no caso, a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, através da Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Serviços Públicos, fazer a complementação de toda a iluminação, pavimentação asfáltica, um novo asfalto de todas as entradas, convergindo pela grande rotatória. A Secretaria de Transporte vai falar especificamente da importância que é uma rotatória modificada nas normas como nós temos aqui. É uma obra pronta, praticamente, entregue à comunidade para que comece a perceber o que a gestão Rogério Andrade fará na transformação urbana desta cidade. A importância dessa parceria, desse projeto criado pela Secretaria, através da Secretaria Sônia Fontes. Aqui também, essa praça, levando o nome Praça Silvino Brito. Qual a importância de tudo isso, dessa parceria? Na verdade, já era o nome dessa rotatória, desse entorno. Vocês lembram que eram duas ilhazinhas de urbanização. E hoje a gente revigora a história daqui, desse entorno, de todo esse bairro, com a propriedade desse... Do lembrado, né? Doutor Firmino Brito e todos os empreendimentos do entorno. Foi uma ação muito bonita, muito importante, em que a família Brito, a família da Spring, dá oportunidade a essa cidade. E mostrando também, Judás, o exemplo que é. Aqui eles se fizeram, aqui se criaram, aqui eles estão promovendo o desenvolvimento econômico. Mas aqui também eles participam da nova gestão e do crescimento da cidade. O secretário de Serviços Públicos, também aqui ao lado, Geraldo, o que muda aqui em termos de iluminação e que compete a sua secretaria? Anteriormente, aqui era um local muito escuro. Aconteciam muitos assaltos, roubos. A gente melhorou sensivelmente a iluminação, colocando diversos refletores e aumentando a capacidade de iluminação de todos os postos locais. E o que muda nessa rotatória em termos de tráfego? Um abraço, Judás e a todos os internautas. Bom, como a doutora Sônia Fontes colocou, o fluxo da Avenida Juracim Magalhães, com passagem pela Itolírio de Mero, ela é muito intenso. E as saídas de bairros populares, como é o Irmã Dulce, nas duas vias, também do condomínio, também do bairro aqui da Rua do Calabá, aqui também da Urbis 4 e Nossa Senhora das Graças. Então, é uma área de muito encontro. Então, é preciso regulamentar o tráfego. E aí, uma das formas que também foi favorecido com esse empreendimento aqui, é justamente você colocar numa rotatória, onde todos têm que circular o local, e automaticamente você reduz velocidade, você permite que as pessoas se programem, e tenham maior atenção do que era antigamente, que muitos veículos, principalmente as motocicletas, desciam avionados aí, sem ter nenhuma preocupação. Então, é extremamente importante a parceria, não só para esse empreendimento, como para outros. Em tempos de crise, eu acho que a criatividade, ela tem que fluir, eu acho que é isso que a gestão do prefeito Rogério está tentando, não só com a capacidade de buscar investimentos, mas também de buscar parceiros locais. Parcerias entre as suas secretarias, parcerias com instituições e empresas, e isso também servirá para outras áreas aqui da cidade também. E, mais especificamente, no trânsito, aqui depois concluída a obra de pavimentação asfáltica, nós entraremos com a sinalização vertical e horizontal também, para justamente garantir essa segurança, para garantir uma melhor sinalização, o direcionamento das pessoas, de quem passa aqui e de quem mora também e utiliza essas vias. Importante para quem vem da ilha, para adentrar aqui a cidade, e também importante que beneficia os moradores do bairro Irmã Dulce, na saída, para pegar aqui a pista. Claro, e nós lembramos que muitas são as crianças que atravessam para ir para as escolas, muitos são os idosos, as pessoas que usam essas vias aqui, então é preciso garantir a redução da velocidade acima de tudo, e a sinalização horizontal e vertical, e a compreensão, tanto de pedestres, para que atravessem nas faixas quando elas estiverem prontas, e também os condutores de veículos, respeitando essa sinalização, porque com certeza a gente vai garantir com que incidentes possam acontecer. Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br